Ei, você é, vamos ir um pouco além, você vai se atrever Sem medo, porque se disser adeus não irei me preocupar Estou aqui dando o melhor de mim, mas você me deixou sem explicar Estou aqui e quero te dizer que metade de você não importa mais Eu não posso mais te esperar, você não consegue mais mudar Eu estou tão frágil, eu estou tão frágil Não posso esperar você decidir se vai ficar ou vai partir Eu estou tão frágil Eu estou tão frágil Ei, então vá Eu precisava de amor e você não pôde me dar Vou falar Se quiser recomeçar, você vai ter que confiar Porque eu estou aqui dando o melhor de mim, mas você me deixou sem explicar Sim, eu estou aqui e quero te dizer que metade de você não importa mais Eu não posso mais te esperar, você não consegue mais mudar Eu estou tão frágil Eu estou tão frágil Não posso esperar você decidir se vai ficar ou vai partir Eu estou tão frágil Eu estou tão frágil Eu estou tão frágil Eu estou tão frágil Eu não posso mais te esperar Você não consegue mais mudar